Paz do Senhor, povo de Deus, povo que se chama pelo nome do Senhor. Você que ama, pratica e ensina a Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais um programa EBD na Web. Lição de número 6, as cortinas do tabernáculo. Que bênção, já estamos chegando aí quase na metade do trimestre. O Senhor nos tem dado graça. Já estudamos o motivo pelo qual o Senhor exigiu a criação do tabernáculo. Estudamos o pátio, as duas mobílias que ali estavam presentes. O chamado de Deus na vida dos homens que construíram o tabernáculo. E agora vamos estudar também as cortinas que não podem passar desapercebidas do professor e do aluno que está estudando o tema do tabernáculo, os símbolos da obra redentora de Cristo Jesus. O textuário está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 11. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Na minha opinião, esse textuário podia ser o textuário do trimestre, pois ele tem tudo a ver com a tipologia bíblica que nós estamos encontrando ao longo de todas essas lições. O que foi escrito eram figuras para servir de aviso para nós que estamos vivendo aí os fins dos séculos. Glória a Deus! A volta do Senhor Jesus está se aproximando e este tabernáculo espiritual que somos nós também vivenciará um novo tempo quando nós veremos o Senhor face a face na glória. Mas enquanto isso não chega, vamos aprendendo a sua palavra e vamos fortalecendo a nossa fé. Verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as coisas celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. E a leitura está no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 1 ao 14. Vou ler apenas o versículo de número 1. E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmezim, com querubins as farás de obra esmerada. Obra esmerada é esmero, é algo que é feito com muita dedicação, com muito cuidado e com muito carinho, a fim de que se torne até perfeito. Não podia ser feito de todo jeito, obviamente, pois tudo isso apontava para algo espiritual muito elevado. O objetivo geral é mostrar que as cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. Essas cores não são aleatórias, também possuem um significado. E os objetivos específicos relacionados a cada um dos três tópicos da lição são classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo, descrever a simbologia delas, e expor o significado simbólico de cada cor dessas cortinas. Amém, irmãos? Então, é uma lição que não dá para ficar arrudeando muito nem enfeitando, tem que ir direto ao ponto, mais do que nunca, porque o tópico já diz, é para falar das cortinas. Não é para falar de nada além disso. As cortinas do tabernáculo e as cores delas, sempre fazendo aquela relação tipológica, o que elas significavam e como elas são cumpridas no Novo Testamento em Cristo Jesus. Queremos, então, começar, irmãos, mostrando aí uma figura, porque o subsídio didático pedagógico traz uma figura reta e dada da Bíblia de Estudo Pentecostal, e nós queremos aí mostrar para vocês esta figura, intitulada Tabernáculo e Suas Cortinas. Veja que coisa interessante. Nós temos aí uma primeira capa, uma primeira coberta. Você vê aí de trás para frente, ok? Olhando para a parte de trás, lá o fim, a camada mais externa, que seria do couro de texugo. Depois vem a segunda, que seria o couro de carneiro. A terceira camada, que seria couro de cabra. E a quarta camada, que é o linho fino, torcido com as imagens de querubins. Essa figura mostra claramente, ela está aí, de uma forma tridimensional, mostrando como era a cobertura do Tabernáculo, da tenda propriamente dita. Também não tinha brechas, assim como aquela coberta da cerca do pátio, que nós já estudamos, de linho fino, não tinha brechas por onde se pudesse ver o que estava acontecendo lá dentro. Também, a tenda propriamente dita, o santuário do Tabernáculo, com essas cobertas, com essas quatro camadas, não dava para ficar observando quem estava ali no pátio externo, não conseguia ver o que estava acontecendo lá dentro. Interessante que, lá dentro, o ambiente era um pouco mais frio e escuro, iluminado apenas pelo candelabro, pelo castal. E era frio, porque, com a escuridão, os irmãos sabem que o calor ali não entrava e estávamos em pleno deserto. Então, ali dentro era um ambiente que trazia aquele simbolismo de algo muito solene, silencioso. Era um ambiente onde o sacerdote realmente sentia que eu estava diante do Senhor, nosso Deus. Então, eu trouxe essa figura porque eu acho ela bastante interessante. A coberta exterior do tabernáculo representa Cristo que trouxe a cobertura pelos nossos pecados. Salmo 32, versos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Cuidado com esse termo coberto, não é de Deus através de Cristo jogando a sujeira para debaixo do tapete, eu vou esconder aqui, não. Essa cobertura é através do sangue de Cristo. Assim como o sangue do animal inocente cobria os pecados e quando Deus olhava não via mais o pecado mas via o sangue do inocente e a sua ira era aplacada, assim Cristo fez também conosco. Então quando Deus olha para nós a sua ira é abrandada porque Ele não vê o nosso pecado mas vê a obra salvífica de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ok? Então essa coberta exterior aponta justamente para esta cobertura que nós obtivemos em Cristo Jesus. Isso é reafirmado na carta de Paulo aos Romanos capítulo 4 versículos 6 ao 8 que trata da justificação pela fé. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras dizendo bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então Paulo aqui está citando o texto do Salmo 32. Então a primeira coberta aí vamos já para ela seria a pele de texugo é a pele de animais marinhos. Ela era rústica ela era muito forte para justamente proteger o tabernáculo contra as intepéries do deserto que tinha um clima muito difícil. Então era por função proteger mas tipicamente apontando para Cristo a sua humanidade como nós vemos lá em Isaías capítulo 53 e o versículo 2 que é um texto muito conhecido nosso e que fala da humanidade de Cristo Cristo homem Cristo Deus nós cremos que Jesus era 100% homem e 100% Deus e nesse texto bíblico é dito porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca não tinha parecer nem formosura e olhando para ele nós nenhuma beleza víamos para que o desejássemos não havia formosura e nem beleza fisicamente falando em Cristo Jesus e essa pele de animais marinhos bem rústica bem grosseira ela aponta justamente para essa humanidade essa simplicidade do Senhor Jesus que não possuía beleza interior outra coisa que aponta para a humanidade de Cristo é a estrutura interna de suporte do tabernáculo onde essas cobertas essas cortinas elas eram fixadas era madeira de cetim ou madeira de acássia isso são termos sinônimos revestida de ouro e com a base de prata não é então essa estrutura essas vigas ficavam ali em pé suportando essas cobertas que obviamente eram pesadas certo então vale a pena você chamar atenção para isso porque essa madeira de acássia ela também representa a humanidade do Senhor Jesus e aí depois vem as cobertas interiores por baixo da pele de animais marinhos aí vem agora a segunda camada que era a pele de carneiro tingida pintada de vermelho essa pele vermelha vai representar o sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados né vamos voltar aí a figura porque enquanto eu falo dá para você observar bem então temos aí o couro de texugo nessa segunda figura que eu trouxe é os irmãos podem acompanhar também nós temos aí já é o tecido preso a cortina presa aí nas bases aí no chão e você pode observar bem como isso era colocado então depois da pele de animais marinhos nós temos a pele de carneiro tingida de vermelho que aponta tipicamente para o sangue de Cristo derramado para a remissão dos pecados depois vem essa terceira camada que é a pele branca né de cabras e ela não era tingida pois ela representava a pureza e a justiça do Salvador segundo a Coríntios capítulo 5 e o versículo 21 nós vamos ter isso muito bem retratado aquele que não conheceu o pecado Jesus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus então essa cobertura branca representa a santidade e a pureza de Cristo a partir da qual nós somos justificados então também representa a sua justiça e irmãos após essas três camadas vinha a quarta e última camada que era a camada mais interna o linho fino branco torcido e desenhos de querubins que eram bordados com fios de ouro devia ser realmente uma coisa muito bonita num tempo que não existia máquina de costurar não tinha tecnologia do design de moda das confecções de vestuário da indústria têxtil como existe na atualidade mas já ali o tabernáculo era suntuoso o tabernáculo tinha mesmo em simplicidade a sua beleza extraordinária esse linho fino nós sabemos que era usado lá no Egito pela realeza era um tecido caro que era usado por gente da alta classe e vai ser usado também como material da confecção do tabernáculo e como ele tinha querubins bordados com esses fios de ouro ele representava a natureza angelical dessas criaturas que serviam diante do trono de Deus apontando para este patamar espiritual da glória onde Deus está elevado é tanto que ele é conhecido como um dos seus nomes aquele que habita entre os querubins porque isso vai ser também uma alusão aos dois querubins que estavam por cima da arca da aliança que nós vamos estudar também mais à frente está certo é interessante que essa quarta coberta ela só era vista pelo sacerdote que estava por dentro do tabernáculo ela não era vista por fora era só vista pelo seu interior e dava aí uma beleza um toque de beleza mais para o tabernáculo mas essas essas cobertas obviamente eu estou repetindo não tinha função apenas de cobrir ou de embelezar mas apontando aí para a obra de Cristo na cruz do calvário vermelho do sangue da salvação o branco da pureza e da santidade de Cristo que nos justifica nos pecados e o linho fino branco com os querubins bordados representando aí a glória de Deus que está sendo servido aí pelo ofício dos querubins diante do seu grande trono na sua morada não é? então essa segunda figura ela mostra muito bem aí essas cobertas como elas eram colocadas diante do tabernáculo então é bom que o professor consiga de alguma forma fazer aí uma réplica você pode mandar imprimir um banner você pode levar isso impresso a cores e papel você pode levar no seu celular e passar de aluno por aluno use a sua criatividade nós queremos até parabenizar temos visto muitos professores muitos dirigentes de escola que estão fazendo maquetes de tabernáculo estão imprimindo banners estão fazendo plantas no tabernáculo imprimindo e colocando no mural da igreja em diversas congregações nossas nós temos visto essas iniciativas que são muito boas ninguém hoje deve usar esse argumento de que não tenho condições com poucos recursos você consegue fazer isso e eu quero parabenizar a iniciativa desses professores então você também pode tentar uma forma de reproduzir essas figuras para que os alunos compreendam melhor o que nós estamos falando e as cortinas do tabernáculo que também vão ser faladas no comentário da lição elas tinham também as suas cores e tinham as suas aplicações essas cortinas elas serviam para separar o santo do profano pois os irmãos sabem que externamente estava a congregação o povo e lá dentro estavam os sacerdotes e nós temos três tipos de véus de cortinas temos a cortina da porta do pátio temos o primeiro véu que separava o pátio do lugar santo e o segundo véu que separava o lugar santo dos santos dos santos nós já falamos isso aqui e estaremos sempre repetindo sempre que necessário ao longo do trimestre então essas cortinas elas eram feitas com quatro cores a cor azul púrpura carmesim e branco êxodo capítulo 38 versículo 9 ao 13 nós temos aí a explicação das cortinas e vocês depois podem ler a explicação mais detalhada por exemplo o versículo 9 fez também um pátio da banda do meio-dia ao sul as cortinas do pátio eram de linho fino torcido de cem côvados e aí vai falar das colunas dos colchetes e das molduras onde elas eram sustentadas e onde elas eram presas para não ficar aquelas brechas vão ser dadas as medidas e tudo vai ser muito bem explicado a cor azul da cortina representa a natureza celestial de Jesus Cristo João capítulo 1 versículo 14 diz que ele veio lá da glória e habitou entre nós a origem o endereço o logradouro de Cristo inicialmente era a glória habitando na glória com Deus Pai não teve por usurpação isso tomou forma humana habitou em nosso meio mas após a sua ressurreição e glorificação ele voltou novamente para a glória de Deus então o azul da cortina vai sempre fazer alusão a essa natureza celestial de Jesus Evangelho de João capítulo 17 versículo 5 e agora glorifica-me tu ó Pai junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse Jesus aqui reafirmando essa natureza essa origem celestial e a carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 ou perdão capítulo 1 e versículos 20 e 21 é dito que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus acima de todo principado poder potestade domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século mas também no vindouro eu particularmente gosto muito desse texto mostrando aí que após a morte e a ressurreição Cristo voltou para a glória glorificado exaltado com o nome acima de todo o nome não só naquele momento em que aquilo foi escrito o apóstolo Paulo gosta de afirmar mas também nos momentos vindouros nesse que nós estamos vivendo e por toda a eternidade amém a cor púrpura que era um tipo de roxo era obtido dos moluscos que habitavam na profundeza lá do mar mediterrâneo por exemplo então pegava-se aquele molusco tirava-se a sua concha quebrava a concha e lá dentro tinha uma glândula que obtinha gerava essa cor púrpura parecia com roxo lembra de Lídia Lídia lá do livro de Atos era vendedora de púrpura lá em Teatira ela vendia aí esse tingimento essa cor essa púrpura vai representar aí a realeza de Cristo nesse versículo que nós lemos Cristo que volta para o céu e obtendo aí uma postura de rei ele é o rei dos reis e é o senhor dos senhores essa realeza do senhor então ela é demonstrada na cor púrpura salmo 110 fala sobre o reino sacerdócio e a vitória do Messias veja que salmo lindo disse o senhor ao meu senhor assenta-te a minha mão direita até que punha os teus inimigos por escabeilo dos teus pés o senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião dizendo domina no meio dos teus inimigos quem tem cetro é rei Cristo tem cetro pois Cristo é rei veja que senhor aí na versão corrigida a primeira palavra senhor do versículo primeiro está com todas as letras em maiúsculo porque se refere ao senhor Deus e a Deus pai e o segundo senhor está apenas com a primeira letra em maiúsculo porque se refere a Jesus Cristo Deus filho o carmesim que era um tipo de vermelho era extraído também de insetos de acordo com comentários históricos e representa todo o vitupério o sofrimento de Cristo na cruz do calvário e o êxito o sucesso da obra salvífica através do seu sangue como nós vemos em Apocalipse capítulo 19 e versículo 13 e estava vestido de uma veste salpicada de sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus então esse vermelho na bíblia representa o sangue nas cortinas já apontando tipicamente para essa obra de Cristo o sangue do cordeiro que através do seu sofrimento na cruz do calvário gerou a remissão pelos pecados e a cor branca que representa a santidade e a pureza como nós até já comentamos essas cores quando nós falamos lá da cortina do pátio da santidade e a pureza e a nossa justiça efetuada obtida em Cristo Jesus ainda no livro de Apocalipse capítulo 1 e versículo 5 nos diz e da parte de Jesus Cristo que é fiel testemunha primogênito dos mortos príncipe dos reis da terra aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados veja também o versículo 6 que diz que ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu pai a ele glória e poder para todos sempre guarda essa informação nós vamos trabalhar isso mais a frente nós somos feitos reis e sacerdotes olha só a igreja hoje também tem um ofício sacerdotal sob sua incumbência Apocalipse capítulo 19 e o versículo 8 e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente porque o linho fino são as justiças dos santos as obras justas elas se transformarão em tecido espiritual que vestirá o crente na canaã celestial que coisa interessante irmãos as nossas obras não geram salvação viu mas essas obras elas estão aí aumentando a quantidade de tecido espiritual que nos vai vestir na canaã celestial coisa interessante e veja aí que esse linho fino representando então as obras de justiça de Cristo também na cruz do Calvário através dessa justiça nós obtivemos a salvação então você tem aí uma terceira figura que nós trouxemos com a visão do tabernáculo de forma interna aí você pode observar um corte aí transversal como ficavam essas cobertas você vê aí que tem as quatro camadas a camada interna que era o linho fino com o querubim retorcido só dá para observar quem estava por dentro dá para observar aí os ganchos no solo onde a cortina ela era presa essas cortinas eram grandes essas cobertas eram grandes não é nós temos aí treze metros dezoito metros de cortina e elas não batiam no chão elas ficavam aí a quase cinquenta centímetros não é sem tocar no chão não é presa aí nesses ganchos era tudo muito bem organizado e milimetricamente ordenado pelo Senhor revelado a Moisés a Bezalel e a Uliab e eles deveriam seguir para que o tabernáculo fosse perfeitamente tipologicamente apontado para Cristo Jesus para a igreja para a obra salvífica então querido professor essa lição é uma lição simples pois ela é bastante pontual e é importante que mesmo sendo simples não se perca nenhum detalhe pois se foi pelo nosso comentarista aberto um espaço de uma lição completa para tratar das cortinas e das cores das cortinas do tabernáculo então esse significado deve ser reafirmado em nossa aula que você possa como eu já disse utilizar um espaço para mostrar as figuras e com certeza isso facilitará o entendimento de todos os estudantes Deus abençoe a todos os professores da escola bíblica dominical Deus abençoe a todos aqueles que tem se dedicado ao ensino e a aprendizagem da palavra e que possamos não só aprender mas praticar a palavra de Deus a paz do Senhor Deus abençoe Deus abençoe